Nesse mundo de loucura Que perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Todos teus sinais sedentos Desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Nesse jogo de figuras O quadro é bem maior que falou tu E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confundo os teus sinais Sedenta e prisioneira de uma estranha Liberdade Liberdade Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Nesse jogo de figuras O quadro é bem maior que falou tu E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confundo os teus sinais Sedenta e prisioneira de uma estranha Liberdade E você pode se perder na paisagem